Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor de Química, sou colega do Alex e estou aqui hoje ajudando, fazendo as resoluções dos nossos pets, tá legal? E eu vou pedir para você que já conhece aqui o canal, já se inscrever, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que estiver saindo aqui. E não esquece, eu também tenho um canal aqui no YouTube, ele se chama Plantão Química. Dá uma olhada lá, tem muito material bacana, tem as aulas completas de todos esses assuntos. E se você ficar com alguma dúvida e quiser ver uma explicação um pouco mais aprofundada desse tema, você vai encontrar lá no meu canal, tá legal? Então vai lá, Plantão Química, vou estar esperando vocês lá. Se inscreve aqui no canal do Alex e depois dá uma olhadinha lá. Vamos lá ver nossa questão, nosso tema dessa semana, nosso pet? Vamos lá. O pet de hoje, a gente vai estudar medidas das quantidades de matéria, tá legal? E não esquece, a gente vai fazer todos os pets com vocês ao longo do ano, então segue o canal do Alex, se inscreve, ativa lá o sininho das notificações e faz a mesma coisa lá no meu canal, que a gente vai te ajudar muito ao longo desse ano para você mandar super bem, tá legal? E vamos lá. A primeira questão fala o seguinte, imagine que você precisa explicar o conceito de mol para o seu colega, usando suas palavras. Escreva de forma detalhada como seria essa explicação com base no conteúdo dessa semana. Bom, a minha explicação para você, mais simples possível, é o seguinte, O mol é uma quantidade de átomos, que se você tiver exatamente essa quantidade de átomos, a massa que você vai medir dessa quantidade de átomos vai ter o mesmo valor em gramas que a massa daquele elemento lá na tabela periódica. Então é como se o mol fosse tipo a quantidade mágica que faz isso acontecer. Se você pegar qualquer elemento da tabela periódica, sei lá, o oxigênio que tem massa 16 e colocar lá um mol certinho, vai dar 16 gramas de oxigênio. É só isso. Bem simplesinho, e esse mol vale 6 vezes 10 é 23 unidades. Tá bom? Vamos lá para a nossa atividade 2. A atividade 2 pede o seguinte, assinale a alternativa que apresenta respectivamente a massa molar de ácido sulfúrico, H2SO4, é a massa molecular da sacarose, C12H22O11. Cuidado aí, porque ele quer a massa molar do ácido sulfúrico, então ele vai ter que estar em grama por mol, enquanto que a massa molecular da sacarose vai estar na unidadezinha U. Beleza? Então vamos lá. Eu marquei aqui a nossa resposta, já sabe que é a letra B, mas como é que a gente faz? Você vai pegar o ácido sulfúrico, H2SO4, vai pegar ali, vai dar 98 gramas, se você somar a massa de todos esses elementos, 2 hidrogênios, mais 1 enxupro, mais 1 oxigênio, vai te somar 98, e para a sacarose você vai ter 12 carbonos, são 12 vezes a massa do carbono, que é 12, mais 22 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 11 vezes a massa do oxigênio, que é 16, vai dar 342U. Beleza? Vamos lá. Atividade 3. Usando a tabela periódica como apoio, assinale a alternativa que apresenta a ordem crescente da quantidade de matéria mol nas amostras abaixo. Então nós temos 90 gramas de água. Mas tem que lembrar que a água tem 18 gramas por mol, né? Foi lá, consultou a tabela periódica. Pense as continhas, você vai ver que tem 5 mols de água. Beleza? Para o CO2, que tem 44 gramas por mol, né? A massa molar dele, você vai ver que em 22 gramas você vai ter apenas 0,5 mol. E por último, o cloro, você vai ver que para cada 71 gramas você vai ter exatamente 1 mol. Então a ordem crescente seria CO2, dióxido de carbono, depois cloro, Cl2, e depois a água. E não tem isso aí entre as alternativas. Então eu não marquei nenhuma correta não. Eu acho que alguém digitar alguma coisa errada aí, aí tem que falar com o professor para ver se tem alguma atualização do PET depois. Tá legal? Mas os valores, como é que se calcula, tudo certinho, está aí para você ter uma ideia. Beleza? Vamos lá. A nicotina é um composto orgânico classificado como alcaloide, encontrado nas folhas de tabaco. Considerando a fórmula molecular da nicotina, como C10H14N2, encontre a massa molar de 3,5 mol dessa substância. Então você tem aí as massas molárias que você vai usar. Então de novo, como é que a gente faz? Pega ali a fórmula da substância, soma ali 10 vezes 12, que é a massa do carbono, mais 14 vezes 1, que é a massa do nitrogênio, mais 2 vezes 14, que é a massa do nitrogênio, vai somar tudo, vai dar 162 gramas por mol. Então você sabe que para essa substância, aí você vai ter 1 mol a cada 162 gramas. Então se você tiver 3,5 mol, você vai ter 567 gramas. Vale lembrar que essa questão está com um certo erro conceitual. Ele quer que você encontre a massa molar de 3,5 mol dessa substância. A massa molar é sempre a massa de 1 mol. Então se for a massa molar, a resposta é 162. Mas se ele quer a massa de 3,5 mol, então a resposta é 567 gramas, tá bom? Como eu achei que ficou meio errado, alguém fez isso enunciado, alguém tomou uma pingazinha antes de fazer, deu alguma vacilada. Beleza? Vamos lá. Atividade 5. A cidade alternativa correta, considere o volume molar de 22,4 litros na CNTP. É o seguinte, todo gás da CNTP, ele sabe que 1 mol ocupa 22,4 litros. Tá certo? Já até coloquei a resposta aí, porque eu sei que você às vezes já está com pressa, mas calma, deixa eu te explicar. O que acontece? O oxigênio você tem 32 gramas para cada mol, então você tem 32 gramas e vai dar 22,4 litros. Então 96 gramas, quando você fizer as contas, vai dar exato 67,2 litros que vai bater com a letra D. Eu comecei fazendo ele como sendo da letra A, acabou que tira a resposta da letra D. Beleza? Bom pessoal, a gente acabou aqui a nossa resolução, matéria da semana super suave para a gente, então não esquece, se inscreve aqui no canal do Alex, Biomedicando, e vai lá visitar o meu canal, o Plantão Química, tem muita coisa para ajudar vocês a estudarem, e eu tenho certeza que vocês vão se amarrar no conteúdo. Beleza? Então nos vemos em breve, até logo, e bons estudos!